Bom, e abrimos a nossa noite com uma pauta pra lá de interessante sobre um órgão de extrema importância pra nossa vida. E, aliás, um grande desejo daquele espantalho que era o personagem do Mágico de Oz, né? Ou o Homem de Palha. O que ele queria? O cérebro. E eu digo, quantos mistérios se escondem sobre ele, né não? Então, nós vamos entender melhor como esta verdadeira máquina funciona com a ajuda da expertise da neurologista Gisele Sampaio. Boa noite, Gisele. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Você não tem cara de neuro. Parece modelo. Tudo bem, meu amor? Obrigado por ter vindo, Gisele. É uma coisa impressionante essa história, porque o nosso cérebro envolve tantos mistérios. A começar por uma afirmação que você vai dizer pra mim agora, se é mito ou se é verdade. Dizem que nós usamos apenas 10% da capacidade cerebral. É verdade isso? Isso é um mito, Rui. Mito, né? É, é um mito que veio de estudos na década de 30, 40, onde a gente tinha uma dificuldade grande de realmente revelar a função de algumas poções do cérebro. Hoje um dia o que a gente sabe é que as poções do cérebro não funcionam ao mesmo tempo e talvez isso explique parte desse mito, né? Então, pra determinadas funções a gente tem ativações de determinadas áreas, mas toda a área do cérebro tem a sua função, ainda que a gente não tenha conseguido comprovar de maneira efetiva. Então, a gente realmente utiliza em momentos diferentes áreas diferentes do nosso cérebro. Falando dessas áreas, o que cada área é responsável por fazer? O cérebro, ele é um computador dinâmico. Então, o primeiro entendimento que nós, neurologistas, neurocientistas temos, é de que as áreas, elas são interligadas. Então, não é que elas funcionem de maneira completamente independente. Mas, obviamente, a gente começou a descobrir, de acordo com lesões no cérebro, então, por exemplo, o paciente tem um acidente vascular cerebral, um trauma que destrói uma área no cérebro, a gente conseguiu realmente topografar algumas lesões e algumas funções de maneira mais específica. Então, em amarelo, a gente tem um lobo frontal, que é uma região, a gente está vendo um cérebro cortado no meio. Então, quando a gente vê o corte no meio, tudo que está encolorido faz parte do cérebro mesmo. E essa porção, mais abaixo, é o trunco encefálico, que é responsável por funções vitais, como controle de temperatura, de respiração. Então, o lobo frontal seria responsável muito das nossas atitudes, da nossa avolição, então, muito responsável pela vontade. Então, é um lobo extremamente importante no comportamento humano. A gente tem, na região em verde, uma porção responsável pela área de motricidade e sensibilidade, por interpretar as sensações. Essa porção, mais ou menos em roxo claro, um lilás claro, seria responsável pela interpretação da sensibilidade, das diferentes tipos de sensibilidade. Então, não só da sensibilidade tátil. E, por fim, a porção mais para trás da cabeça é a por lobo hospital, que é responsável primariamente pela visão. Mas, para que isso funcione bem, todos os lobos precisam realmente se conectar. Essa região bem central, abaixo, nessa porção em vermelho, é o que a gente chama de giro do síngulo, ou lobo do síngulo, que é responsável pelas emoções. Então, elas estão todas conectadas e precisam uma das outras para funcionar. Uau! Olha a complexidade disso, Zé. Que coisa impressionante. Agora, eu sei que vocês, neurologistas e neurocientistas, dividem ao meio o cérebro. Tem gente que usa mais o lado direito, tem gente que usa mais o lado esquerdo. Explica isso para mim, que eu não entendi. Isso é muito interessante quando a gente fala de lateralidade. Então, o... Essa divisão existe mesmo. Essa divisão existe, classicamente. A gente sabe que o hemisfério esquerdo, ele, apesar de anatomicamente, quando a gente corta um cérebro no meio, como nessa figura, a gente tem a impressão de serem duas metades homogêneas, elas não são, as funções são diferentes, de um lado para o outro. Então, normalmente, o cérebro, o hemisfério esquerdo, é o hemisfério responsável pelas funções mais objetivas, de cálculo, de interpretação, funções principalmente relacionadas à linguagem. E foi, na verdade, com a linguagem que os neurofisiologistas e os neurologistas e os neurocirurgiões descobriram isso. Então, descobriu-se que no hemisfério esquerdo tem uma região responsável, na grande maioria das pessoas, pela linguagem. Então, a linguagem não é só conversar, é também entender, é também escrever. E a gente sabe, por exemplo, que quando alguém tem uma lesão no hemisfério esquerdo, é frequente que essa linguagem seja afetada. Enquanto o lado direito, ele é um hemisfério mais responsável por funções como, por exemplo, emoções, música. Então, a capacidade de tocar um instrumento musical. Então, ele é um hemisfério menos exato, menos calculista do que o hemisfério esquerdo. E a gente tem essa divisão muito clara para a linguagem, ela existe. A gente entende que ela existe através das lesões, mas ela não é absoluta. Por exemplo, algumas pessoas têm a linguagem localizada nos dois hemisférios ou no hemisfério direito. Isso pode acontecer. Isso tem alguma coisa, veja, com uma pessoa ser destra ou canhota? A lateralidade da mão que você usa, na grande maioria das vezes, é contralateral onde está a sua linguagem. Então, se a sua linguagem está no hemisfério esquerdo, que é o mais comum, é o mais frequente, mais de 70% das pessoas têm a linguagem no hemisfério esquerdo, é comum que você tenha a lateralidade de dominância da mão direita. O que você acabou de falar, olha aí, do lado tem, olha, tem uma forma de Einstein, tem tubos de ensaio, tem o símbolo atômico, tem... Exatamente, a parte objetiva, interpretativa, enquanto a área mais... Seno, cosseno, olha. Então, a área da criação, então a área da música, realmente, primariamente topografada no hemisfério direito. Isso é muito interessante. Não é uma verdade absoluta, como você falou. Não é uma verdade absoluta. E os hemisférios, eles são interconectados. Então, se você lembrar daquele cérebro que a gente estava vendo, tem uma grande massa de substância branca entre os dois hemisférios, que é o corpo caloso, que conectam o hemisfério com o outro. Então, o que faz com que essa máquina funcione de maneira interligada? Vamos falar de neurotransmissores? Porque todo mundo fala, né? Eu tive um problema chamado transtorno de ansiedade. Aí, não, esse é um problema químico, não sei o que e tal. Tudo bem, foi resolvido, estou bem. Foi uma coisa medicamentosa, está resolvido. Muito bem. O que que traz felicidade para o nosso cérebro? Tem alguma proteína? Ou é só neurotransmissor? Então, a bioquímica da felicidade, ela é fantástica, Rony. Eu não diria que a gente entende completamente como é que ela funciona. Recentemente, eu acho que talvez a gente vá mostrar, porque eu recebi da produção, um vídeo que mostra a liberação de uma proteína sendo carreada, que são uma substância química, que são as endorfinas. E a gente sabe que as endorfinas, isso. Esse vídeo, eu estava conversando com a tua produção anteriormente, eles escolheram o vídeo porque foi um vídeo que viralizou na internet. Então, que mostra uma cápsula de endorfina sendo carreada por uma proteína, que se chama a iamiosina. E que a interpretação é de que quando essa cápsula, ela é liberada na região do lobo parietal, ela traria essa sensação de felicidade. Parietal, mas de que lado? Daqui ou daqui? Bilateral. A gente tem o parietal dos dois lados. E realmente a gente sabe que a bioquímica, ela é fundamental em todos os sentimentos, né? O nosso cérebro é uma máquina que funciona com neurotransmissores. Então, a endorfina, ela é uma das substâncias bioquímicas que se associa ao bem-estar. Então, por exemplo, aquela sensação que a gente tem de bem-estar quando faz um exercício físico e sente aquele bem-estar posteriormente, tem relação com essa liberação das substâncias, né? Mas outras substâncias também são importantes. Serotonina, cetralina. Sem dúvida, sem dúvida. Até a própria adrenalina. Até a própria adrenalina. Até a própria adrenalina. Agora, uma curiosidade. Eu não sei se é verdade isso, já que esse processo para nós ficarmos felizes foi explicado de forma tão científica. É verdade que quando a gente dorme, o cérebro trabalha mais ainda? O sono é outro mistério que foi recentemente, eu acho que muito desvendado pelos especialistas de sono. Hoje em dia, as nossas especialidades se fundem em um neurologista, um pneumologista, então, psiquiatra, estuda muito realmente o sono, porque o sono não é uma condição passiva, né? Como se pensava ser há algum tempo atrás. Então, durante o sono, o cérebro trabalha, sim, sem dúvida nenhuma. Existem fases do sono. Então, a gente sabe que o sono apropriado, ter um sono adequado é fundamental para a sedimentação da memória, para o bem-estar, inclusive para condições de transtornos psiquiátricos, então, como depressão, é muito importante que o indivíduo durma bem. E a alteração do sono, às vezes, é um sintoma da doença psiquiátrica. Então, a gente tem hoje isso muito bem estudado, Rony. Quer dizer, quando a gente dorme, o que que acontece? Então, quando a gente dorme, existem fases do sono. Então, o cérebro, ele orquestra essas fases no que a gente chama sono de fase de ondas lentas, em um sono de, o que a gente chama rapid eye movement, né? Que é o sono REM. Então, durante esse sono REM, o que a gente tem é a produção, o cérebro é extremamente ativo, como você comentou. Então, durante o sono REM, a gente tem a capacidade de produzir uma série de pensamentos, e para que a gente não haja de acordo com aquilo que está acontecendo, a gente tem uma certa paralisia do corpo. Então, inclusive, se você não tiver essa paralisia, isso é um transtorno de sono, porque você, se você está sonhando que está esquiando ou correndo, você não deve atuar esquiando ou correndo, porque isso pode te machucar durante o sono. Então, é uma fase extremamente produtiva, e nessa fase, então, memórias são formadas, são sedimentadas, e o cérebro está em ativo trabalho durante as duas fases. Tanto o sono de fase lenta, que é fundamental para o descanso, como o sono de fase rápida, que é onde os sonhos acontecem. E essa história do déjà vu, porque isso acontece comigo de vez em quando? Tenho certeza que eu já estive aqui. Isso é uma falha, o que é isso? O déjà vu, até alguns neurocientistas preferem chamar de déjà vu, ou já vivido, não só do já visto, porque a sensação pode ser não só do já visto, pode ser do já escutado, do já provei algo semelhante, então, uma experiência sensorial é como um todo. O déjà vu pode ser uma coisa muito simples, uma mera falha de como você armazenou aquela memória. Então, é comum que a gente tenha uma memória imediata, que te faz, por exemplo, lembrar, quando você olha no telefone, o que você tem que fazer de maneira imediata, ou uma memória de fase mais tardia, em que você, por exemplo, armazena no cérebro como você aprende uma língua. E hoje em dia, apesar das caixinhas não serem totalmente separadas no cérebro, a gente sabe que essas memórias são armazenadas em locais diferentes. Então, com o déjà vu, o que a gente imagina que aconteça, é que a memória, ao invés de ir para aquele local da memória imediata, ele pode ir para um local que ia armazenar uma memória de mais longo prazo. Então, você tem a sensação de que aquilo já tinha existido, apesar daquilo ser uma memória imediatamente formada. E isso é uma pequena falha, não é uma doença, mas o déjà vu pode ser uma manifestação de doenças, como, por exemplo, existem crises de epilepsia que se manifestam como o déjà vu. Porque a área do cérebro que é responsável por esse armazenamento de memória é a área que está disparando durante a crise de epilepsia. Entendi, entendi. Gisele, como é que eu faço para te agradecer? Eu que agradeço. Obrigado. Gisele Sampaio, neurologista, que nos deu uma aula hoje de como este computador funciona. O meu já tem que trocar o HD. E te agradeço muito por ter vindo, viu? A gente daqui a pouco fala, fora, em off. Tem um monte de perguntas para te fazer, Gisele. Obrigado, querido, por enquanto, viu? Obrigada, Vão. Obrigado. Obrigado.